Olá pessoal, aqui é o Guilherme da Venture Shopping, hoje estou aqui com uma opção em carabina de pressão para você que gosta de praticar o tiro esportivo, se divertir e tudo mais, essa é a Crosman M4177 Multi Pump galera, ela é uma carabina com um peso muito legal, muito bacana, bem standard para você se divertir aos finais de semana e tudo mais, o legal dela tá pessoal, ela aceita as duas formas de chumbinho, tanto o chumbinho esférico quanto o chumbinho diabolo, cônico ali para você se divertir, pessoal é um modelo aparentemente show de bola tem o seu apelo comercial por conta da sua aparência, se parece muito com o rifle M4A1 e é muito bacana pessoal, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ficar por dentro de todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram, muitas novidades para vocês, agora vamos ver um pouquinho das características desse modelo É isso aí pessoal, essa foi a M4177 da Crosman Muito obrigado por assistir e até a próxima, valeu!